O INSS começou a ligar nesta segunda-feira para os seus segurados e a gente traz mais essas informações. Diante disso, que estejam aí aguardando a perícia médica para essa concessão dos benefícios por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio doença há mais de 45 dias. O objetivo é antecipar esse benefício por meio do ASMED. Em nota, o Instituto informou que o número 11-21-35-0135 vai aparecer na tela chamada por telefone assegurado quando a entidade ligar para remarcar esse atendimento ou confirmar também essa antecipação de agendamento da perícia médica ou também avaliação social. O número não recebe chamada telefônica e também não tem WhatsApp. Então vale a pena você ficar atento. Caso o cidadão fique em dúvidas, deve-se atender a ligação ou que a vítima ache que é golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS Central 135 continua sendo 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com esse número, é o INSS entrando em contato.